Tem que ter alguns pré-requisitos, né? Você tem compromisso, sabe? Tem? Aonde? Boa noite, aparecida. Eu tenho 29. Oi, Bruno. Oi, Bruno. Fica na experiência de 500 dias. Não, depois tem que passar por um processo de seleção, né? Aí depois os finalistas passam uma experiência comigo. Obrigada, Bruno. Eu já choro que minha mãe tá querendo. Como assim? Carinhas tristes, você tá bem... Nossa, eu tô bem cansada. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, né? Sério. Já era pra fechar essa live. Deixa eu ver. Já mateu. Vou fechar a live. Obrigada, Claudio. Pois é, e tem uns pré-requisitos, ó. O pré-requisito é o seguinte. Ai, gente, vocês são engraçadas. Vamos, gente. Essa ali é, ó. Obrigada, gente. Se não, eu vou acabar com a capada. Nossa, eu também, véi. Vamos embora? Ó os pré-requisitos. Tem que ser uma pessoa que goste de se exercitar, fazer esporte. Que cuide do corpo, da mente e do espírito. Pré-requisito. São os primeiros. Que goste de se alimentar bem. Que goste de natureza. Pessoas profundas. Que seja muito parceiro. Que tenha, pelo menos, conteúdo. Não precisa ser uma pessoa inteligente. Mas que tenha um mínimo de conteúdo ali. Que vai me surpreender. Que seja uma pessoa profunda. Não rasa. Sabe? Eu gosto de pessoas mais profundas. Que não sejam tão rasas. Superficiadas. O que mais? Vamos pra praia. Ai. Nossa, seria ótimo. Pessoa que me leva pra viajar. Também seria um... É um pré-requisito bem interessante. Mas vai pra pré-requisito não. Só seria interessante. Nossa, de Brasília. Pessoas com conexões. Aham. Isso é importante também. Acho interessante. Pessoas que cuidem do corpo. Da alimentação. Da saúde. Que cuidem da mente. Do espírito. Que se preocupe com o lado espiritual também. Pra mim é importante. É um pré-requisito. Pessoas que... Que é mais... Sejam profundas, né? Falei. Pessoas que me surpreendam. É interessante. Mas não é um pré-requisito. E que tem um mínimo de beleza também. Porque eu não vou ser hipócrita, né? Tem que ter um mínimo de beleza. Não precisa ser o cara mais gato do mundo. Mas um mínimo de beleza. Acho legal. Se a pessoa for muito parceira. É... Tipo... Tiver outras qualidades. Ela acaba ficando bonita. Quando a pessoa é bonita por dentro. Ela fica bonita por fora, sabe? Então beleza. Pra mim não é... Uma... Um pré-requisito. Em primeiro lugar. Mas tem que ter um mínimo de beleza. Já tá bom. Porque se a pessoa for bonita por dentro. Ela vai ser bonita por fora. Pode. Segue aí, Júnior. É nóis. Isso existe num conto de fadas. Muita coisa boa. Juntos só no homem. Nossa. Eu não falei nem a metade. Isso é só pré-requisitos. Tipo, tem que ter. Mas existe sim. Eu mesma já namorei com vários. Que são... Que tem spray-requisitos. Super existe. Não precisa ser modelo. Não, não precisa. Boa noite, Leandro. Olá, Alberto. Como estás? Estás muy sumido. De mi live. O que pasa? Hello, singer. Tem... Quando tu nasceu? Me nasceu. Me nasceu. 1993. Boa noite, Leandro. Boa noite, Leandro. Sim, Ano. Me quiso aí. Sim, o que passa, Alberto? Porque estes aqui. Porque estes estão muy sumidos. Praga de mulheres bonitas. O que é melhorzinho? Ali na porta, moça. Aqui não tem nem porta, atrás de mim. Tem um cara limpia. Ali nem tem porta. Boa noite Boa noite Graças por lá, Rosa Obrigada pela Rosa Oi, boa noite, MC Boa noite, galera Nossa, gente, foi a noite já Boa noite, Felipe Boas noites Pois é, é isso, né Obrigada pela Rosa Boa noite, Ramon Pois é, é isso Vou abrir as inscrições, tá Vocês preenchem a fórmula Boa noite, boa noite, gente Claro que eu sei dirigir Eu tenho um carro No Acre Que legal No Ibeno Boa noite, Luiz Como tá? Claro que eu sei estacionar, gente Eu sou motora Eu prefiro dirigir De chinelo Obrigada, Tato Sim Boa noite, Luiz Boa noite, Teimar É Eu tenho sério problemas com o sapato Eu não gosto de usar sapato Sério, sabia? Se eu pensasse, eu andaria só descalço Meu pé, ele fica quente demais Dá um calor E não dá Mas eu uso, né Uso o sapato Tênis Obrigada Descalço Eu dirijo Mas eu prefiro dirigir De chinelo Vou ficar pisando ali Boa noite, Maui Eu sou os dois, sabia? Eu sou calorenta E sou muito friorenta Eu sou muito calorenta E muito friorenta Não tenho meu tempo Juro Mas também, tipo, qualquer ventinho Eu já tô morrendo de frio Saludos, Chuma Graças, como estás? Saludos, España Buenas noites A isso, gente Graças por seguir Chuma Seja muito bem-vindo A minha live Só que estacionar